oi pessoal tudo bom com vocês é mais um vídeo aqui no canal para quem me conhece eu sou clara helena souza hoje eu vim é comemorar o aniversário do meu filho caçula coelho moço e um ossinho e ela tá fazendo a minha nora tá fazendo um churrasquinho ali legal eu vou mostrar pra vocês tá bom eu vou mostrar também o aniversariante porque algumas pessoas viu ele mas nem todos conhecem ainda então vou estar mostrando pra vocês tá bom pessoal churrasquinho show de bola a minha princesinha a irmã da gabriele minha linda a gabriele já tá ali já atacando tá atacando ó pode falar verdade tá a minha nora aqui na pia como sempre ela sozinha trabalhando essa garota e o aniversariante né porque eu pensei que eu tava mostrando mas eu não estava gravando valeu gente hoje ó hoje eu faço 14 anos em cada perna e mais 12 mil daqui ó ano que vem eu quero presente o joão pedro bom daqui a pouco eu volto e eu mostro mais pra vocês tá bom aí gente ela cortando churrasquinho ó é delícia macinha carne ó tá dando até água na boca tô com fome bom aí pessoal agora vamos pra hora melhor olha que delícia vou comer um churrasquinho com molho acompanha um arrozinho com cenoura muito bom lá vamos nós olha que lugar maneirinho olha que lugar maneirinho tudo bom tudo bom linda gente as plantas olha muito lindo tudo muito lindo as plantas olha que coisa linda olha o olho dele olha o olho dele fica preto fica pequenininho fica grandão olha que bonita gente olha muito fofo sou apaixonada por flores por plantas pensei que já tava até por espiga tá dando bonequinho ainda né não tem até pé de milho ó gente que maneiro olha que gracinha gente ó fofo lindo né faz vamos lá fnf lá fnf 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 Um trisouro interdita Parabéns pra você É só a minha querida Um presente é pra mim Um futecedor Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo Rodrigo, Rodrigo Aborrou com ele É big, é big Aborinho do aniversário do meu filho Que é a minha nora linda Fez pra ele de surpresa Olha que fofo Não, aquele dali não vai mostrar Que ela vai reclamar Olha o salgadinho Que ela fez pra ele Olha a carinha dele, tá todo fofo Não, aquele dali não vai ter de surpresa Bom pessoal, acabou lá Cortamos o bolinho do meu filho Agora eu estou indo embora Vou pegar o ônibus ali na avenida Cesar de Melo Então esse foi o nosso vídeo de hoje Se você gostou Deixe seu like Deixe seu comentário Não se esqueça de se inscrever no canal Se você ainda não for inscrito Convide seus amigos e familiares Também para estar participando Também no meu canal Tá bom? Um beijão no coração E até o próximo vídeo Ué, não sei nem eu pedi meu presente Ah não, é Ah, e quem quiser mandar um presente Só mandar um like aí Valeu Valeu pessoal Beijo Te sigo buscando Tanto, tanto, tanto Llevo, pero no encuentro Rastro Que me, que me diga Se é que estou cerca Quando Quero de uma festa